Primeiro confronto, Mu contra Fico. Chegou a hora do para o Impa pra saber quem vai bater a primeira falta, vamo lá. Mu ganhou, Mu começa. 10 pontos para o Mu. Que merda, hein? Paradinha! Pra enganar... Vai errar! De novo, de novo, de novo! Bateu e garantiu 10 pontos mais para a Mu. Vai virar! Parabéns, Mu! Muitos parabéns! Tava garantido, né? Tava garantido, né? Agora vamo ver no Fifa, talvez aqui... Bateu fácil, cara, que tipo... Você tentou ser ousado demais, mas você ganhou o ponto pela ousadia, tá? Comigo você ganhou o ponto, na competição não. Igual diria o poeta, o ousadia tem seu preço e ela cobrou você. Perfeito! Mu, você agora enfrenta o vencedor de Marcos, Marcos Castro, contra a Amanda. Você vê alguma... prefere algum adversário pra você? Pois olha, o que vinha, tamo aí, fé em Deus. Não escolhe adversário. Quem quer ser campeão, não escolhe adversário, é isso? O que cair, eu tenho certeza que vou vencer. Nossa! Parabéns de novo e parabéns a Finco também, um excelente competidor. Porque eu tava em só um monte de princípio como os cuidadosos dos. Vai vencer com os cuidadosos dos. Esas são as limpas. Esas são os cuidadosos dos. Um bom bom. Oscar Oscar, eu estou Utilendo.